Muito bem, nós estamos aqui no centro de especialidade, onde tudo se renova. Alegria geral de saber que essa obra retorna novamente para o funcionamento. Nós estamos aqui com uma pessoa indicada da empresa que veio tomar conta dessa obra, por isso nós estamos aqui para falar com ele, que é a respeito dessa obra. O que nós podemos esperar dela por esses dias? Então, vocês podem esperar que a gente vai estar fazendo um ótimo trabalho, vamos estar fazendo todos os reparos que são necessários para a entrega da obra. Já estamos finalizando a parte de acabamento de pintura, vamos estar iniciando a parte de instalações hidráulicas e sanitárias, pintura epóxi dentro das salas. Estaremos também fazendo toda a limpeza do piso, que será necessária. E logo, logo vocês terão aí uma bela obra entregue para a cidade de Sapezal. Bom, essa empresa toda vem de onde? A gente é de Goiânia, né? Eu sou engenheiro civil com especialização em gerenciamento e planejamento de obras. Já tenho experiência aí na execução de clínicas médicas, odontológicas, obras de maiores portos aí, públicas. E a gente atua aí em todo o Brasil, né? A gente atua em todo o Brasil e estamos aí à disposição de vocês para estar fazendo um belo trabalho aí e trazer um benefício muito grande aí para a cidade, né? Estamos aqui hoje com o pessoal aqui que ganhou a licitação, já começaram segunda-feira, e eu vi uma certa seriedade desse pessoal e eu acredito que agora, se Deus quiser, nós vamos poder entregar o nosso centro de especialidade. É um sonho do nosso, nós começamos no mandato passado, era para ter terminado. Infelizmente, deu alguns problemas com a construtora que estava, tivemos que rescindir o contrato. E isso é uma burocracia muito grande que demora até tu rescindir e conseguir refazer de novo a licitação. E graças a Deus deu certo, o pessoal está aí trabalhando e isso deixa a gente muito satisfeito. Bom, vamos ter então aí o centro de especialidade pronta para atender a população de Sapezão. Sim, aqui será instalado o mamógrafo aqui dentro, também o ultrassom de última geração, para nós atender principalmente as mulheres. Eu sei de especialidade, mas voltado mais para a mulher. Então aqui vai ser, eu sei de especialidade, mas também da mulher. E se é o trabalho do prefeito Valcer Casagrande para Sapezão? Enquanto eu estiver na frente do nosso município, vou trabalhar para a população que mais precisa aqui do nosso município. Isso é o retorno de muitas coisas, né, prefeito? É positivo, é o retorno e o mínimo que a gente pode fazer é dar tudo o que a gente tem de melhor para a população. E saúde é prioridade.